Música Fui jogar uma trucada lá no bar do seu dono Ganhei a primeira negra, a garganta já coçou Mandei vir um quebra-gel e começou a beber Cada um pagava uma e nunca vinha a saideira O parceiro encheu a cara, eu também embriaguei Cheguei em casa caindo, minha mulher eu chamei Ela não abriu a porta, tinha o feito carnaval Dormi com meu cachorrinho lá no fundo do quintal A noite estava tão fria, o gel estava caindo Eu lá do lado de fora e ela na cama dormindo Tremendo de madrugada, na porta eu pedi socorro Bati ela não abriu, eu quase morri de frio na casinha do cachorro É meu amigo, a noite estava tão fria Que até meu cachorrinho só chorava comigo O parceiro encheu a cara, eu também embriaguei Cheguei em casa caindo, minha mulher eu chamei Ela não abriu a porta, tinha o feito carnaval Dormi com meu cachorrinho lá no fundo do quintal A noite estava tão fria, o gel estava caindo Eu lá do lado de fora e ela na cama dormindo Tremendo de madrugada, na porta eu pedi socorro Bati ela não abriu, eu quase morri de frio na casinha do cachorro Ai Toto, deixa eu dormir um pouquinho